Olá, eu sou Luiz Fernando Gomes e essa é a videocoluna do lance. Jogos decisivos na Libertadores e na Copa do Brasil, o Brasileirão entrando na reta final. Esse início de ano, completamente diferente por conta da pandemia, vai trazer muita emoção para os torcedores. Será um janeiro quente. Mas uma outra diferença está passando praticamente despercebida. E essa não tem nada a comemorar, só lamentar. Pela primeira vez em 50 anos, a edição da Copinha foi suspensa pela Federação Paulista. A essa altura, clubes de todos os estados do Brasil deveriam estar se enfrentando no interior de São Paulo em busca de uma vaga na grande final dia 25 de janeiro no Pacaembu, dia de aniversário da capital paulista. Mas os estádios estão vazios, silenciosos, adormecidos. O prejuízo de não ter Copinha é imenso. Para os clubes, principalmente os do interior, dos rincões do Brasil, que tem no torneio praticamente a única oportunidade de se exibirem fora de seus estados. E principalmente para os jogadores. Essa geração de sub-20, que tem na Copinha a vitrine, a esperança que alimenta o sonho de conseguir uma vaga num clube maior, chamar a atenção de um olheiro ou de um empresário. E mesmo para os que já estão num clube grande, num Flamengo, num Palmeiras, num Inter, num Atlético, enfim. Para esses, a Copinha pode representar a oportunidade de pavimentar o acesso ao time principal. Tudo isso foi derrubado pelo vírus nessa temporada. A decisão da Federação Paulista foi corretíssima. Não havia mesmo como garantir a segurança de mais de 3 mil pessoas, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, num torneio como esse, espalhado por várias cidades do Estado. No país das aglomerações, prevaleceu, nesse caso, a responsabilidade. Com o imbróglio que cerca a vacinação, dificilmente será possível realizar o torneio ainda esse ano. É justo, então, que a Federação Paulista, assim como fez o Comitê Olímpico Internacional nas Olimpíadas, flexibilize a idade para a edição de 2022 e dê aos jogadores, a quem não teve o sonho realizado esse ano, a oportunidade de disputar uma Copinha. Música Música Música